E aí galera, beleza? Aqui é o Polo Grapelli Games e hoje aqui com vocês mais um vídeo de GTA V. Hoje galera, explosivo do Simeon, beleza galera? Essa missão aqui é bem facinha, dá pra fazer sozinho, beleza? E a gente vai botar aqui no modo difícil, porque a gente vai comprar aqui o máximo de munições e o nosso colete padrão. É o seguinte, é isso galera, tem uma concessionária lá em Davis que está oferecendo planos de financiamento razoáveis, cronogramas de pagamentos generosos e que incentivam os seus clientes a escolher veículos que possam pagar. Dá pra acreditar nisso? Não podemos deixar assim. Vai lá e destrói os carros, quando voltar pra cá eu te recompensa em nome da comunidade. Quer dizer, o cara quer que eu meta fogo nos carros lá do ônibus, entendeu? Então vamos confirmar aqui as definições. Missão bem facinha aí de jogar, né? Vou iniciar sozinho. Galera, pra quem quer saber o nome do meu comando, é Choke Norris Nu One, beleza? O nosso comando aí, Choke Norris Nu One. Eu tenho aqui até a concessionária rival agora. Essa mulher corre feio pra caramba, né? Esse meu personagem, fazer o quê? Então eu gosto sempre de iniciar aqui da garagem a missão, né? Ficar mais show. E é isso aí, galera. Quem quiser participar aí do meu comando, né? Aqui nós leva a sério mesmo o GTA. Fazemos todas as missões. E sejam bem-vindos aí. Quem quiser participar, pode deixar aí nos comentários aí a Game Tag que eu vou adicionar, beleza? E diga nos comentários que quer participar do GTA comigo, no meu comando, ok? E a gente vai fazer o Choke Norris Nu One, né? Esse nome eu escolhi em homenagem ao comando que eu partiu no PS3, que é o Choke Norris Brasil. Bob Esponja. Tamo junto. É isso aí. Já cheguei aqui na concessionária do rapaz. Ah, vou chegar assim na surdina, né? Uma porrada de carro, né? Vou deixar o meu aqui. No esquema, porque eles já estão quase todos juntos. Só que o pouco que a gente sabe, galera, é que dá pra eles ficarem mais juntos. Entendeu? E o pessoal não se liga disso. Fica detonando de um por um. O que eu faço? Deixo eles todos juntinhos. Entendeu? Não é nisso que eu vou entrar. Quando eu entrar errado, passei essa, né? Vou sair pro outro lado. É nesse aqui. Aí vocês deixam, ó. Eles juntam o máximo que der, né? Um bugzinho aqui na hora de sair. Porque, o que é que eu vou fazer? Pra não chamar a atenção da polícia. Eu vou tentar acabar com todos eles com uma bala só. Já podem até imaginar que bala é essa, né? É, galera. É uma bala de canhão. Então, pra mim conseguir este feito, a gente tem que estar o mais junto possível. Entendeu? E aí eu uso só uma bala. Mas por que, Pulo Lugo, você vai usar só uma bala? Porque se eu usar mais de uma, eu vou chamar a atenção da polícia, galera. E tá no modo difícil. Entendeu? Eu não quero a polícia na minha cola. Eu quero destruir aqui os carros e pegar o beco lá pra concessionária pra receber a cédula. Entendeu? Então tá aqui. Tudo juntinho. Né? Agora a gente vai se afastar um pouco. Pegar aqui a nossa bazuca rosinha. Show de bola. Tentar mirar aqui num carro aqui que pegue fogo em todos. E... A bala. Pronto. Do lado, dentro do meu carrinho. Vou voltar pra concessionária. Acabou. Foi tudo, né, galera? Destruímos tudo. Não, o posto não é pra destruir, não. O posto pode ficar. Isso aí. Vocês viram que não apareceu nem o negocinho da polícia, né? Porque foi uma bala só. Se eu fosse destruir de um por um... Sai do meio, cara. Se eu fosse destruir de um por um, velho. A polícia ia chegar, mano. Aí não ia ter condições. Então, galera. Eu tô fazendo as missões que todo mundo já fez no GTA. Tô trazendo pro canal. Só que... Com muita facilidade. Mais facilidade ainda pra você fazer elas. Beleza? Então, essa é uma dica, né? Minha. Que eu deixo pra vocês. E aqui eu não sei se rola aquele esquema. Depois eu vou testar em off. E só chegar nesse pontinho amaralho depois de 15 minutos. Entendeu? Porque aí eu vou ver... Se vai dobrar o dinheiro. Beleza? Como eu tô gravando pro canal. Vou chegar logo. Vai receber a cédula. E é isso aí, galera. Mais uma missão concluída. Né? Com uma bala só. Eu destruí todos os carros. Né? Lembrando que... Tava no modo difícil. Por isso eu não veio atrás de mim. E eu consegui aí... Um bom dinheiro. Né? 9.360 porque foi no modo difícil. E 1.631 RP. Beleza, galera? Então é isso aí. Vídeo rápido. Vídeo fácil aí de se fazer. Né? Vou trazer mais vídeos do GTA aí pra vocês. Né? Missões. Por enquanto a gente não tá... Ainda com a placa de captura. Mas vai dar certo. Beleza? Isso aí que fica com o que eu tô assistindo o vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos que ainda não sabem dessas novidades. E... Vamos que vamos. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Fui!